Fala galera, bom dia! Começando mais um vlog aqui, hoje eu tô sem o meu parceiro Tô sem o meu parceiro, hoje a gente vai viajar, vamos pra Campos do Jordão E o Pipoca já foi no hotelzinho que ele fica lá, sabe? E tô começando mais um vlog aqui e vou filmar pra vocês a nossa viagem, como que vai ser Até chegar em Campos do Jordão, vou pra academia ainda, fazer o café das meninas Pra academia e hoje também tem minha primeira aula de tênis Vamos ver se eu aprendo a jogar tênis, vou começar a fazer aula de tênis com o Léo Não com ele né, com uma professora, mas nós dois vamos aprender a jogar tênis Aqui é o armário da lavanderia Aqui fica umas bagunças Aqui também fica de tênis, a minha e tem até da Tássia, tem aqui A gente comprou muito tempo, muito tempo A vela é rosa A gente comprou muito tempo mesmo, acho que foi em Orlando quando a gente viajou, sabe? Mas nunca jogamos Nunca jogamos tênis Cheguei na academia Academia aqui do condomínio Ah, a quadra de tênis é ali ó Daqui a pouco eu vou pra lá Fazer uma academiazinha antes de ir pra lá E já deixei algumas coisas, já agilizei algumas coisas pra viagem Até as 11 da manhã, acho que a gente sai pra ir pra Campos de Jordão Tem que parar em São Paulo E de São Paulo a gente vai pra Campos de Jordão E já deixei agilizado algumas coisas lá Vai ser a primeira viagem, nossa Depois ali você tá um pouquinho maiorzinha, sabe? Depois da quarentena, essas coisas assim Nunca mais a gente viajou E não sei como vai ser, espero que seja legal Vamos abrir a porta e descobrir o que que tem? Tá preparada? O que que tem? Mamãe, papai, mamãe, deixei Papai deixou Papai Fica em pé minha vida Oi meu amor, oi O que que o papai deixou pra você aí? Ai que dei, ai meu Deus Ei, ei, cadê? 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 Cadê a Jô? Nossa, que café mais delicioso, minha princesa Deixou o que você quiser A mamãe gosta de suquinho de morango Mas a mamãe divide com você, tá bom? Combinado? Bom dia, minha princesinha Toca aqui Que o nosso dia Toca aqui na mão da mamãe Que o nosso dia seja Eu vou tomar primeiro esse Quer tomar esse primeiro? A mamãe vai abrir pra você Pera aí Deixa eu estar no ninho Tá bom, minha vida Vem fazendo a mamãe Não, eu vou fazer aqui E você? Não, aqui Ah, deixa eu ver sua maquiagem Fecha os olhos Nossa, gente, ela acordou e já fez maquiagem E o seu colar, deixa eu ver seu colar O seu colar Cadê ele? Vira de frente pra gente ver Nossa, filha, você acorda, né? Já se arrumando Que loucura Lili, Lili Já Tá dormindo, né? Você pode parar Por quê? Você vai pegar a foto aí Por quê? Tô desculpa Não pode ir Tô gravando o vlog Você tá gravando o vlog? E eu tô gravando o vlog Mas a gente vai juntar, então, o nosso vlog Eu tô vendo Ai, que susto Cadê meu beijinho? Eu tô gravando o vlog, neném Olha a curva Neném, de novo não Eu tô até preocupada Não, eu tô gravando Sossega, facho Viu? Sossega Deixa comigo Você tá sendo muito incrível Eu já tô tirando Como que é o nome Quando a pessoa Licença maternidade Licença maternidade Fiz minha aulinha de tênis com o Léo Fiz a aulinha de tênis Fui pra academia Sério? Agora eu vou tomar um banho Vamos viajar, então? Vamos Já tá tudo pronto É? Falta só abrir sua mala Só que eu fiquei com medo De carregar ela Eu abro Você tá aguentando Esse drama dela? O que você falou? Papai, eu quero maquiar Claro que eu quero, meu amor Então vamos Então vamos Mas deixa eu colocar a roupa Papai, eu quero maquiar Márcio que eu quero Você vai com esse arquinho Que Básico? Não Vai sim, tá linda Deixa eu ver Coloca Ai Deu Uau Você tá linda? Eu vou ficar linda aí Você já separou seus brinquedos? Não Então Vamos separar Já tem gente Ó Ei Você subiu já aí Que é mais ansiosa Que a mãe dela Você já tá pronta Já? Não Pra passear? Não Vamos então? O papai vai pegar o tablet seu Tá bom? Você assistindo Te amo Te amo E aí baby Vamos lá Bora? Nossa, tava falando Acho que é a primeira vez Que a gente viaja assim, né? De quatro? Nossa Pessoal Não, em quatro Ai Deus Ai Em quatro É a primeira vez que a gente viaja assim, né? Não, até com a quarentena Sim A gente A última vez que a gente viajou foi em fevereiro Sim Última vez Foi Foi Fevereiro foi a última vez que a gente viajou A gente foi pra São Paulo aquela vez, né? Mas... Foi pra ver o terreno, lembra? É Mas primeira vez E eu tô falando viajando em quatro pessoas Eu, você, Lili Uma vez a gente foi pro Guiaí também, né? Sim Mas só nós três é a primeira vez Ah, só nós três, sim Desde fevereiro Bora, gente Eu tô muito animada Eu tô um pouco... Assim, eu tô enjoada Mas engraçado que Depois que eu contei que eu tô grávida Acho que depois que o vídeo sair Vou ficar melhor ainda Eu tô... Eu tô me sentindo muito bem, assim, né, vida? Tipo, enjoada Mas eu tô mais animada, né? Eu falei isso hoje também já, hein? Você falou isso? Falei Eu tô me sentindo mais animada Sabe? Assim, mas... Falei que você tá mais... Uhum Ainda... Sei, não sei se eu tô Ainda não tô 100% Mas depois que você contou É Não saiu o vídeo ainda Vai sair daqui a pouco Mas assim, me sinto mais leve, sabe? E tô enjoada Vou comer alguma coisinha agora Porque eu preciso ficar comendo toda hora Pra não passar mal Mas, nossa, eu tô muito diferente Muito Graças a Deus Eu acho que também eu tô de dez semanas Vai melhorando cada vez mais E é isso, ó A Lili tá ali atrás É também que vai ser a primeira vez Que eu vou tentar, né? Não sei como vai ser Mas viajar no banco da frente É, né? Aham Porque sempre eu fui no banco de trás Vamos ver como vai ser Mas, gente Alegria vai rapidinho Porque logo, logo Nasce Estarei lá atrás Primeira parada pra comer A gente andou exatamente Acho que Dois minutos de carro Andamos dois quilômetros E cá estamos comendo Eu tô pegando aqui Eu falei pro Pê Vamos parar primeiro numa padaria Daí a gente compra um salgado Alguma coisa assim Que daí eu vou comendo bem devagarzinho Porque eu prefiro ficar com o estômago cheio Porque com o estômago vazio Porque o estômago... Devagar É da naninha pra você chupar Ai, gente, volta já Tô muito enjoada Olha o Pê Inteiro arrepiado Eu tô quase chorando O vídeo, ele tá na estreia Ninguém assistiu ainda Só que a pessoa já consegue ver a capa E, gente Sério Tem muitos comentários Ó Eu tô pirando Aham Tô muito emocionada Estamos aqui na estrada, ó Vamos passar no... Pra chegar em São Paulo, né? Uma hora e pouco A gente chega em São Paulo E eu tô aqui Eu vou começar a responder Responder os comentários agora É verdade ou estamos sendo trollados? Oi, tudo bom? Oi, por favor Você bota a mãozinha aqui? Obrigado, viu? Ah, tá sério Valeu, obrigado Gente Achei Achei demais Olha Isso aqui São os cardápios Você abre o QR Code no celular E abre o cardápio Segura isso Nossa Ah, já chegamos em São Paulo Chegamos em São Paulo Já paramos em São Paulo Paramos agora Paramos agora Oi? Oi O que ela tá falando Oi? Você quer sorvete? Eu vou pedir um sorvete A minha neném Olha Eu pedi Uma macarronada com limão Gente Com molho de limão Olha o Jufê Como que é o nome do seu? Copetone Copetone E o da Lili Mas então Ela não tá muito interessada na comida Como vocês podem perceber A gente vai comer aqui um pouquinho E eu pedi um suco, gente Limão Abacaxi Gengibre E alguma coisa junto Ou seja Entrega, sabe? Entrega Quem? Vocês vão ver nesse momento aqui Vocês não veem, gente? Há muito que eu Ai, gente Que tristeza Tanto tempo sem se ver Ô, papai Pega a Barbie Você sentou em cima da Barbie, papai Papai, você sentou em cima da Barbie Eu vou pegar Eu não alcanço aqui, papai Você não alcanço Pega a Barbie pra ela A gente parou aqui na Mari Pra pegar umas roupas Depois eu vou mostrar Eu não alcanço aqui, papai Eu não alcanço Não alcanço Acabei de perguntar pra ela Quem escolhe as roupas tão lindas dela E ela disse mamãe Mamãe E quem escolhe as da mamãe? Mari É assim, ó Um ciclo, entendeu? Cada um tem seu style Deixar a família É, exatamente Aí o Fer foi na farmácia E nós estamos aqui, ó Olha a LOL, galera Essa boneca Ai, gente, é demais Essa boneca é perfeita É perfeita Tira esse Pra ficar aqui Tira esse Tira esse Tira esse Gente Eu tô num cagazo com esse céu E aí você vê alguns A gente vê um jatinho passando aqui Eu falei Amor, que medo Olha Gente Olha A gente tá num trânsito infinito Tá mostrando que a gente só chega Cinco e meia E agora são quase três Duas e cinquenta Olha isso, gente Dormindo, sorrindo Com a Prove Tá focando Vai focar, gente Foca Ó, gente E a Prove Tá abraçadinha com a Prove Eu não sei Aqui tá mostrando que a gente chega Em 53 minutos Gente Até agora O tempo tava normal Normal Tipo assim Tinha aberto aquele céu Que tava assustador A gente saiu de São Paulo Não sei como que tá São Paulo Que tava assustador o céu lá Mas tava um solzinho e tal Olha como tá o clima agora Mas o Fer falou mesmo Que na verdade Tava mostrando chuva A semana inteira Né, vida? Em tapetininga também Chuva, né? É Mas na real O Fer Ele queria mesmo isso Assim Chuva Ficar de boa Dar uma descansada E a Lili, ó Acordou Acho que faz uns 20 minutinhos Ela Né, minha vida? Ela acordou Com fome Filha de que? Gente Sério Viajar com a gente É comer A cada meia hora É Ó A gente tem uma sacola Uma sacola Ela comeu bolachinha E Porque o que? E Água De coco Eu tô super bem Gente, sério Eu achei que Eu tô bem preocupada, né? Eu tô bem pouquinho enjoada Bem pouco mesmo Tô bem, né amor? Tá super bem Nossa, acho que desde Depois que você gravou É, foi melhorandinho Não, depois que você gravou Melhorou Não, não melhorou 100% Porque eu continuei enjoada É Mas eu digo assim Já tô bem melhor Um 70% E parece que conforme as horas estão passando Tá melhorando Sim No almoço eu fiquei bem enjoada Mas aí eu terminei de almoçar É Eu terminei de almoçar Eu Melhorei Hoje foi a primeira vez Desde quando eu descobri que eu tava grávida Eu tô grávida Que eu comi um chiclete Porque assim Daí eu também achei que o Trident melhorou muito Meu enjoo Eu saí do almoço meio embolada e tal Deu umas meia Deu uma meia hora com o museu E eu comi um Trident Também senti Que foi bom E aí é isso Agora comi bolachinha com a Lili É Estamos quase chegando Nossa, a viagem foi muito Graças a Deus Muito tranquila Porque a gente ficou preocupado De se ela ia estranhar E tudo mais Tá rindo Tá limpando a chuva Tá de boa A gente sabe que criança Né, mãe Tá dando risada do O que que tá acontecendo? Tá limpando a chuva Olha o vidro, ó O vidro? Aqui, ó Ai, tá limpando, papai Chegamos, Campos do Jordão 13 graus? 13? 13 graus Eita vida, 13 graus É muito frio Pra mim é muito frio Eu assim, ó Pelada Meu pai Vou congelar Viu, filho? Os coelhinhos Levanta, levanta, amor E você tá deitada Tem dois coelhinhos Chegamos Nossa, que linda a entrada Desse hotel, vida Foi aí que eu nem sabia Peguei na internet Pegou no Google Google, Google, Google Nossa, vida, que lindo Bonito, né? Uau, que lindo, vida Acertei Acertou, hein, garotão Nossa, os quartos A gente fechou sem ver os quartos Eu não tenho ideia dos quartos Mas devem ser bonitos Olhando assim, ó Deve ser bonito Lili, olha Eita, que lindo Você tá gostando? Gostou? Ah, eu vou fazer massagem Que massagem, meu meu do céu Eu vou fazer Eu tô com dor nas costas hoje Olha a Lili Nossa, que demais, hein? Também dirigiu o dia inteiro Nossa, desde as 10 da manhã Desde as 10 dirigindo Vamos, hein, filha Vem Ui, que medo Que número é que é o nosso quarto? Nossa, que lindo esse lugar Olha que lindo Gostei que aqui tem vidro Porque com criança Tem que ter mesmo Olha Eba Nossa, que delícia Olha a caminhada ali Vou fazer um tour pra vocês Então aqui é a porta do quarto Aqui são nossas coisas Ó, gente Olha que delícia O tamanho dessa cama A Lili Ela não vai dormir sozinha aqui Porque ela cai aqui, sabe? Mas ela tá apaixonada Nossa, ela tá apaixonada Por ter a cama dela Ó Aí aqui é a vista Que já tá chovendo lá fora Olha que delícia Nossa, eu amei aqui E Nossa, vida Eu vou mostrar o banheiro pra vocês Porque o banheiro Quando você acende a luz dele Ele liga o chão Então o chão do banheiro Tá quente Aí ele mesmo vai aquecendo o quarto Tem o ar do quarto Mas O O O cara que nos trouxe aqui Ele explicou que só esse chão quente já E aqui tá muito quentinho, gente Aí tem a banheira Ó Quando a gente tá grávida Deixa eu mostrar minha barriguinha pra vocês Ó Quando a gente tá assim No inicinha da gravidez Não é bom Ficar em Enquanto fica saindo aquelas bolhas Sabe? Borbulhando Mas a água paradinha Não tem problema Aí eu vou querer Haha Achei muito gostoso esse lugar Vida Eu amei Que delícia Nossa, o chão quente É, eu não tirei o tênis ainda Vou tirar Ai, que delícia O chão O chão aqui Nossa, papai Que brinquedoteca gigante, gente E só a Lili E só a Lili aqui Eu acho que dá pra acender luzes, amor Olha isso Opa Que lindo Gostoso, né? Uhum Olha que lindo pra ela Você gostou, filha? Papai escolheu aqui pra você Você gostou? É um pouquinho Muito ou pouquinho? Pouquinho Pouquinho Ela acha que pouquinho é muito Tudo que eu falo é pouquinho E você, né? Nossa, tô cansado, hein? Eu rato Já são seis horas Seis e meia Eu tô pensando muito mal Vamos brincar um pouquinho Vamos jantar A janta fica pronta às sete, né? Ela falou É, mas já tem gente jantando A qualquer hora Ah, às sete horas A gente vai só de lá A gente vai brincar um pouquinho aqui com a Lili Até pra ela gastar energia, né? Apesar de que ela queira dormir Mamãe, por que eu queria estar sentada aqui com a Lili? Porque a mamãe achou bem legal esse banco Por quê? Tudo é por quê, né? Oi Posso ficar sentada aqui? Pode E aí a gente vai deixar ela gastar um pouquinho de energia Ela já queria dormir no quarto, mas não, ela não ia dormir Era só preguicinha, sabe? E aí a gente janta E dá pra deixar ela um pouquinho na banheira lá Que daí também dá soninho, né? Ai, meu amor Quer que o papai coloque na sua cabeça? Tem que tirar A cabeça é da mamãe A cabeça é da mamãe, mas tem que pôr na sua Ai Já estamos aqui no quarto Nem sei o horário, gente Deixa eu ver Oito e trinta e oito da noite Nossa, estamos muito cansados A gente tá acordando muito cedo, né? Feira acorda cinco e meia Eu acordo às seis e pouco Ai, a gente tá muito cansado A Lili tá aqui assistindo um pouquinho de marcha E brincando, ó Vou fazer ela dormir já já Igual a sua Você molha a mamãe Eu molhei também É, a mamãe molhou sem querer com o cabelo dela Você molhou também? Sim O cabelo é molhado Deixa aqui a mamãe Deixa a toalha pra secar Amanhã mesmo que a gente vai poder passear Curtir, conhecer Quer dizer, a gente já veio aqui Quando eu namorava o Feira Então a gente já conhece Mas eu digo, curtir com a Lili, né? E, ai, gente Tô muito animada Agora É, o que que tá acontecendo agora à noite? Eu tô falando pro Feira Que eu tô muito nervosa, gente Tô muito nervosa mesmo De preocupação Por quê? Lá em casa A gente janta mais ou menos esse horário Mas às vezes eu como Tipo, dez e meio Eu como alguma coisinha Tipo, uma bolachinha Ontem era meia-noite Eu tava comendo um pouquinho de açaí Assim, pouquinho, gente Às vezes é isso aqui, ó Por causa que o meu estômago começa a doer Doer, doer Eu preciso comer Se não começa a me dar muito enjoo Tipo, um ciclo assim, sabe? E aqui É, eu não sei A gente tem até que descobrir Que se eu pedir alguma coisa Se eles entregam no quarto Então eu tô muito preocupada Porque eu penso assim Nossa Eu teria que deitar e dormir agora Só que se eu dormir agora Vai dar umas quatro da manhã Eu vou acordar passando mal de fome E a gente trouxe um monte de coisa Pra ter aqui no hotel Mas a gente comeu tudo na viagem Não tem nada Eu vou até abrir o frigobar Mas líquido não adianta Eu tenho que ter bolachinhas Se eu tivesse, tipo, uma bolachinha Daquelas pit stop Eu já ficaria tranquila Sabe? Mas duas bolachinhas que tivesse aqui Eu sei que dá aquela forradinha No estômago Aquela enganadinha E aí a gente combinou De entregar o café da manhã Oito da manhã Aqui no quarto Porque aí Eu tô com medo também De como eu vou acordar Porque lá em casa Eu não consigo nem me manter em pé Quando eu acordo Porque eu tô passando mal Mas enfim, né? Veremos Uma coisa de cada vez Eu falei pro Fer Passando essa noite Aí eu fico calma É só a primeira noite Que a gente fica meio Ai, que dê tudo certo Que eu não passe mal Que eu fique bem E é isso, gente Acho que eu já vou desligar Finalizar o vlog Ai, meu cabelo Eu acho que eu já vou finalizar O vlog por aqui É isso Obrigada O dia de hoje Foi surreal De incrível, gente Que dia lindo Cheio de mensagens Emocionada Estou até agora E é isso, gente Beijos E até o próximo vídeo Tchau, galera Yes Se inscrevam no canal, hein Se inscrevam no canal Comenta Pra acompanhar todos os vídeos Porque todo dia Meio dia Vídeo novo no canal Beijo, amor Beijo Porque eu tô finalizando o vlog Eu tô finalizando o vlog Beijo 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 Por quê?